Se você está buscando se tornar um programador, seja porque algum amigo te falou sobre a área de programação ou até mesmo você viu na internet que o mercado de programação está em alta, mas você está perdido e não sabe por onde começar, então você está no lugar certo. Fala, Duggar, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero te apresentar algumas dicas que vão te auxiliar a estudar programação. Então, bora lá! Para a gente começar, a primeira dica que eu te dou é para aprender lógica de programação. Existem alguns sites hoje, como o Hour of Code, que vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre lógica de programação sem ter que escrever uma linha de código. E o melhor, você vai aprender jogando. Muito massa, né? E aprender lógica de programação no início é bem importante, pois nesse primeiro momento você precisa focar no que realmente importa, que é saber montar uma solução a partir de um problema. E depois que você já está craque na lógica de programação, a segunda dica que eu te dou é para aprender uma linguagem de programação. E eu sei que falar é fácil e fazer é um pouco mais difícil, já que existem diversas linguagens de programação. E para quem não está acostumado com programação, todas as linguagens parecem a mesma coisa, não é mesmo? E eu estou aqui justamente para te ajudar nessa escolha. E para isso você precisa entender primeiramente qual é o teu perfil. E eu acredito que quem está iniciando a programação hoje tem um de dois perfis possíveis. O primeiro é aquela pessoa que já sabe para onde ela quer seguir. Pode ser que ela esteja querendo aprender programação para criar aplicativos para celular, por exemplo. Ou essa pessoa nem quer ser um programador profissional de fato, mas sim quer aplicar programação no seu trabalho. Como por exemplo, criar soluções que ajudem ela a tomar decisões no seu dia a dia no mercado financeiro. E o outro perfil é aquela pessoa que ouviu através de um amigo sobre programação, ou até mesmo viu na internet que o mercado de programação está em alta, mas ela não sabe para que área seguir. Se você é do primeiro perfil é muito mais fácil, pois você já tem um objetivo. E agora você só precisa traçar quais são os passos que você precisa seguir para atingir aquele objetivo. Então voltando àquele exemplo que eu dei antes, sobre aquela pessoa que não quer ser um programador profissional, mas quer usar programação na sua carreira de finanças, ela vai escolher uma linguagem de programação que trabalhe muito bem com números. E provavelmente hoje em dia essa linguagem seria o Python. O Python é uma linguagem muito utilizada tanto para ciência de dados, quanto para inteligência artificial. E é muito utilizada também no mundo das finanças. Então como essa pessoa já sabe para onde que ela quer ir, fica muito mais fácil de escolher. Ou por exemplo, eu poderia citar aquela pessoa que quer trabalhar com desenvolvimento mobile. Nesse caso ela vai escolher uma tecnologia que permita ela fazer isso. Provavelmente quem quer trabalhar com desenvolvimento mobile não vai escolher Go, que é uma linguagem para back-end. Então sabendo para onde que você quer ir, fica muito mais fácil de escolher. Mas se você está no segundo perfil, pode parecer um pouco complicado, pois você ainda não tem um objetivo claro e consequentemente ainda não tem um caminho para seguir. E isso pode te assustar no primeiro momento, mas fica tranquilo, porque o problema não é tão grande quanto parece. Então o que eu te recomendo fazer é escolher uma área que faz mais sentido para você antes de escolher uma linguagem. Por exemplo, pode ser que você goste muito de números, lógicas, regras e não goste nem um pouco de desenhar. Então talvez a área de back-end faça mais sentido para você do que a área de front-end. Ou talvez a área de ciência de dados faça mais sentido para você do que a área de back-end. Então eu te recomendo fortemente conhecer um pouco das áreas dentro da programação e ver aquela que faz mais sentido para você. E depois que você já encontrou a área que faz mais sentido para você, pode ser que agora fique muito mais fácil escolher uma linguagem. E quais são as dicas que eu daria para você escolher a linguagem que vai te facilitar no processo de aprendizado? Bom, a primeira coisa que eu olharia é ser uma linguagem que tem demanda, pois de nada adianta aprender uma linguagem de programação se ninguém está utilizando ela no mundo real. A outra coisa que eu acredito ser bastante importante é o tamanho da comunidade. Linguagens como JavaScript tem uma comunidade muito grande. Isso significa que vai ter muito material disponível na internet para te ajudar na hora de aprender essa linguagem. E falando do JavaScript, uma das grandes vantagens dele hoje é que ele é uma linguagem muito popular. E você consegue usar ele em vários lugares, como por exemplo no back-end, no front-end e até mesmo para criar aplicativos para celular. Então se você ainda não sabe para onde ir, talvez essa linguagem possa te ajudar. E antes de eu te dar a próxima dica, se você está gostando desse vídeo e quer ver mais conteúdos desse tipo aqui no canal, já deixa o gostei aqui no vídeo, pois dessa forma o YouTube vai nos ajudar compartilhando esse conteúdo com outros devs. E agora a próxima dica que eu quero te dar é para praticar. Então agora que você já sabe lógica de programação e já escolheu uma linguagem, uma boa forma de praticar é resolvendo exercícios que vão te ajudar a exercitar a lógica com essa linguagem. Ou até mesmo criando pequenos projetos. Pois somente assim você vai conseguir aprender. Você só vai conseguir aprender a programar na prática, colocando a mão na massa. E é dessa forma que você vai conseguir ir a fundo naquela tecnologia e vai aprender a de fato utilizar ela. E para a gente finalizar, a próxima dica que eu quero te dar é para se expor e mostrar para o mundo o que você está estudando. Utilize ferramentas como o GitHub ao seu favor e coloque tudo, absolutamente tudo que você está estudando, lá dentro. Isso vai te ajudar a ganhar ainda mais motivação, pois você vai ver a sua evolução e como você está progredindo rumo aos seus objetivos. E além disso vai te ajudar a se mostrar para as empresas e fazerem elas notarem que você está se esforçando e está realmente disposto a enfrentar os desafios. E são essas dicas que eu queria te dar para te ajudar a evoluir e aprender programação. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E se eu esqueci de alguma dica que você acha importante, pode comentar aqui embaixo que com certeza vai estar contribuindo para esse vídeo. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!